Uma festa linda do Bolo Fofos? Fica comigo e venha conferir essa inspiração logo depois da vinheta. Já se inscreva e vamos lá! Bolo Fofo! Esse tema super em alta foi escolhido para comemorar o um aninho da Helena. Trabalhamos com a decoração em tons de lilás, detalhes em rosa e muitos personagens para encantar ainda mais essa linda festa. O painel com os personagens do Bolo Fofo, display de mesa, display de chão, a saia em tule fizeram com que a decoração ficasse ainda mais linda e elegante. As mesas com detalhes de palito trazem ainda mais charme para a sua festa. Se você chegou até aqui ou você conhece a aniversariante ou está em busca de inspirações de decoração do Bolo Fofo, seja qual for as duas opções, saiba que a nossa vida é uma festa e é muito bom compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com vocês. Então se inscreva, comente, se tiver dúvidas fique à vontade para perguntar e fale para nós de onde você está nos assistindo, pois fico muito feliz de saber até onde esse vídeo chegou. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha e sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo e valeu! Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.